Olá pessoal, tudo de bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito de Alta Renda e hoje vamos falar do cartão que está dando o que falar aí de novo, agora voltou na versão Mastercard. Mastercard lança cartão BBB sem consulta ao SPC Serasa e já ultrapassa Nubank Digio. Isso foi feito com Visa. Agora lançaram também o site do Mastercard informando a mesma coisa, ou seja, é como se tivesse dado um CTRL C e um CTRL V informando agora que o Mastercard ultrapassou Digio e Nubank. Logicamente que já vamos adiantar bem antes que não é verdade, porque isso aqui é um cartão pré-pago e quem está atrás de cartão pré-pago realmente não consulta o SPC, não é verdade? Então já estou adiantando para vocês aqui, para que o pessoal depois não me pergunte. Leandro, é débito ou crédito, né? É um cartão de crédito, tá certo? Porém pré-pago, tá? Então no decorrer dos slides eu vou explicando como que funciona, tá bom? Por isso que não consulta o SPC, tá? E as pessoas já estão recebendo essa mensagem no celular da seguinte forma, Mastercard parabéns, você foi pré-aprovado para o cartão Mastercard com função crédito, sem consulta o SPC e sem análise de crédito, tá? Acesse já esse link e aí ele abre a página do cartão Mastercard, né? Que é esse daqui, ó, esse daqui, tá certo? Ele é um cartão bonito, por sinal, né? É um cartão bonito realmente, né? E diferente do Visa que nós já mostramos no nosso vídeo, no nosso canal aqui, tá certo? Já mostramos esse também, foi o primeiro vídeo que nós mostramos referente à matéria que não consulta o SPC. Porque é um cartão pré-pago, já explicamos aqui no nosso canal. Antes de avançarmos o slide, não deixe de se inscrever em nosso canal. Cartões de Crédito, Alta Renda, no nosso Facebook, no nosso Instagram e também no nosso WhatsApp, 011 94975 0711. E também quero agradecer vocês aí, mais de 10 mil inscritos no nosso canal, já chegamos, tá bom? E mais de 800 mil visualizações no nosso canal aí, que não tem nenhum aninho, tá bom? Um abraço aí pra vocês e quero agradecer de coração aí por nós estar crescendo aí o nosso canal, tá bom? Vamos avançar aqui então. Então, chegou essa matéria por esse site, HDTV News. Mastercard lança cartão BBB sem consulta ao SPC Serasa e já ultrapassa Nubank e Digio. Já informei pra vocês que não é real, porque isso daqui é um cartão de crédito. Este é um cartão de crédito, tá bom? É um cartão de crédito, porém pré-pago. Crédito, porém pré-pago, tá certo? Leandro, dá pra parcelar compra nesse cartão? Não dá pra parcelar compra. Somente à vista no crédito com o dinheiro que você depositou no cartão, tá bom? Vamos avançando aqui. O assunto que vem dando o que falar foi a chegada do Brazilian Business Bank Mastercard, que, ao contrário do Nubank e Digio, por exemplo, não faz análise de crédito e nem consulta ao SPC. Cartão com função crédito Mastercard, tá? Na verdade, isso aqui é um cartão pré-pago, como eu acabei de falar pra vocês, na função crédito, tá bom? É internacional também. Os benefícios do cartão. Sem anuidade, benefícios do Mastercard surpreenda, controle seus gastos pela web, aprovação em 24 horas, cartão internacional aceito em mais de 150 países, saque nos cartões de 24 horas, evite filas de bancos, aceito para Google Play, Apple Store, Netflix, Spotlight e outros, tá certo? Aceito em mais de 2 milhões de estabelecimentos. Então, aqui embaixo, pequenininho, aqui, consulte os termos e condições. Então, vai acompanhando aí que eu vou mostrar as taxas pra vocês. Mastercard, solicite aqui o seu cartão Mastercard. Então, este é o link. A gente percebe que é o mesmo que foi feito pela Visa, né? Quando nós falamos desse cartão Visa, também aqui embaixo estava assim, né? Verdade? Lembram? Então, este é o nosso primeiro vídeo que nós mostramos. Esse vem agora com um design mais arrojado, informando que você pode ganhar até 40% de desconto nos parceiros Bahia, Extra, Ponto Frio e Barateiro, tá certo? .com Em parceria com a administradora Zencard, cartão Brazilian Business, oferece desconto nas lojas Extra, Casbahia, Ponto Frio e Barateiro. Zencard é uma outra, é um outro cartão, também, Mastercard, que logo mais nós falamos dele, tá bom? Sem burocracia, sem comprovação de renda, cartão bandeira Mastercard, solicite online, faça compras online, controle seu limite através da web, Saque, encaixe 24 horas, programa de vantagem Mastercard, é surpreenda, tá ok? Digital simples, sem burocracia. Então, vocês podem ver que é um designer do cartão muito bonito, arrojado, puxando para o grupo jovem, né? Tá vendo aqui, ó, a imagem da mocinha no computador. Então, um marketing bem legal que foi criado por ele aqui. Uma desvantagem desse cartão é a central de atendimento, que é de segunda a sexta, das 10h às 18h, sábado das 10h às 14h. E esse é o telefone que aparece no site para solicitar, né? Diferente do Visa da Brasil pré-pagos, que você tem aí uma carga horária para falar com eles maior, tá ok? Vamos lá ver, então, as taxas desse cartão, bonitinho aqui, danadinho, pré-pago Mastercard, não é verdade? Esse daqui, ó. Já, já, o nosso amigo Paulo, de Muzambinho, vai pedir um desse, porque ele é black, né? Vai pedir um desse para colocar a coleção dele, não é não, Paulo? Vamos lá. Aquisição do cartão, R$ 34,90. Carga mínima, não foi informado. Custo do envio, não foi informado. Pacote mensal, R$ 5,00. Saque nos caixas eletrônicos, R$ 9,80. Manutenção é grátis. Transferência, R$ 9,80. Substituição do cartão, R$ 25,00. Então, essas são as taxas aí do Business Mastercard, tá certo? Só para reforçar aqui, que o Mastercard Business não é controlado pela Brasil pré-pagos. Então, não confundam o que eu vou explicar agora. Esse cartão não é emitido pela Brasil pré-pagos, tá certo? Pois a Brasil pré-pagos só emite o cartão na bandeira Visa, tá ok? Tem gente falando que não consegue falar com a Brasil pré-pagos. E eu falei com eles hoje, dia 25, aqui tá o horário, às 20h15, por favor, às 20h15, tá certo? E eu falei com a Natasha, e aqui tá mostrando o horário que eu falei com eles, né? Da Brasil pré-pagos. Então, simples, fácil e rápido. Não demorou, tá aqui as perguntas que eu fiz para eles, né? Olá, boa noite, boa noite. Poderia me passar algumas informações do cartão Brazilian Business. O seu protocolo é esse. As tarifas são essas. Leandro, segunda via do cartão, segunda via do cartão é quanto? E por favor, ela respondeu. Então, não tem segredo, não tenha dúvida de poder falar com eles. Inclusive, os telefones da Brasil pré-pago, para falar com eles, é rápido sim, tá aqui, ó. Não podemos desmerecer o trabalho que eles fazem também, que a Brasil pré-pago é líder aí em cartões pré-pagos da linha Visa. Tá ok? Então, aqui tá o telefone. Caso vocês queiram, eu vou deixar também aqui embaixo do link. Apenas para confirmar a informação que eu estou passando, que não é difícil falar com a Brasil pré-pagos. Brasil pré-pago não controla Mastercard, apenas bandeira Visa, tá ok? Aqui eu vou deixar o link para vocês da matéria que nós pegamos aqui do Mastercard, do site onde emite o cartão Mastercard. E também, caso queira, do Brazilian Business Visa. Já falamos sobre ele, tá certo? Então, este foi o vídeo de hoje. Referente ao cartão Mastercard, conforme solicitação do pessoal em nosso canal. Tá ok? Mais uma vez, quero agradecer a vocês por mais de 10 milhões, 10 mil inscritos, 10 milhões não, confundindo, 10 mil inscritos no canal, mais de 800 mil visualizações. Eu quero aquele abraço para vocês todos aí. Então, do Brasil inteiro, hoje que vai aquele abraço. Hoje eu não vou determinar um abraço específico. Vai dar um abraço para todos vocês que nos assistem aqui, o canal Cartões de Crédito Alta Renda, tá bom? E também não deixe de se inscrever no nosso parceiro digital, bancosdigitais.com, tá ok? Até o próximo vídeo. Fique com Deus.